E aí minha família, vamos pra mais um vídeo daquele monstro de mega rampa, hoje com a moto Bora aqui e bora, bota a bicha pra andar agora hein Primeira vez nessa rampa Fazer história logo nela aqui Fazer história nessa mega rampa Porra Ave Maria, aquelas cobras ali Que duro homem Que duro que eu tô insano Que duro que eu tô insano Será que cai da moto aqui? Vira ele Vira ele Vira ele Isso aí, separece, separece Aí é foda Meu Deus Meu Deus Felicóptero leve aí Não, 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 não Cura, cura Caceta da floresta não me incosta Não quero desligar o motor não Agora... Churibinda Agora Churibinda Agora Churibinda Ah porra que ele cobra O que era assim rapaz O que era assim rapaz O que era assim... O que era assim... De onde vai Meu Deus Não é bom virar viagem É muito rápida A gente está fazendo isso É muito rápida Tá vendo Meu Deus Meu Deus Ele está todos os braços Ele está no lugar Porque eles estão indo Pelo amor de Deus Acaba Não Não Uma Vou virar outra Ah é outra Não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.